Você vai ver um enorme Pixar. Aqui, você vai viajar pelo universo mágico. Só cuidado para não se perder no seu oceano. A Dory pode não andar o café de água. Mas não se preocupe. Só seja pronto para viver aberturas e muitas sensações. Olha o ratinho. Aqui, todos os lugares. Sejam eles monstros. Aulas. Conduz. Conduz. E heróis. Então acelere os motores. E prepare-se para uma experiência linda. Tchau. Tchau. Nós estamos aqui para te emocionar. E criar memórias incríveis. Tchau. 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 Essas emoções vão virar Prontas para a aventura?